Como posso te agradecer Por tantos benefícios que vivi Tomarei teu cálice de salvação E darei a outros o que recebi Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade Pois o Senhor me escolheu Serei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o teu nome Aleluia ao Senhor Santificado seja o meu Salvador Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade Pois o Senhor me escolheu Serei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o teu nome Aleluia ao Senhor Glorificado seja o teu nome Glorificado seja o teu nome Aleluia ao Senhor Glorificado seja o teu nome 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 Amém. 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 Seja o meu Salvador, glorificarei teu nome, ó Deus. Muito bonito, Davi. Amém. Então vamos? Pronto, Davi? Pronto. 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 Pronto.